Música Por que suas costas doem durante a corrida? Cara, é basicamente aquele velho problema do nosso cotidiano, da sua postura, de como que você está trabalhando toda a sua musculatura que estabiliza o seu tronco para o seu dia a dia. O que acontece muito? As pessoas estão cada vez ficando mais sedentárias, ficando cada vez mais sentadas, por assim dizer, e principalmente em uma postura equivocada, uma postura ruim, relaxando a musculatura. Então você está com a musculatura fraca para estabilizar todo o conjunto, que tem que ficar ereto, para você manter a sua coluna retinha, seus discos intervertebrais bem ligadinhos com as curvas naturais do seu corpo para uma absorção de impacto, justamente pelos discos intervertebrais, para não lesionar muito as suas vértebras. Ok? Então basicamente esse é o ponto. Você já está no seu dia a dia, sua musculatura está fraca. Você passa o dia sentado, você está perdendo a sua cobertura, você está tendo uma retificação na sua lombar, sua cifose já não é uma cifose, sua hipercifose já virou um mundo, sei lá, você está coberto. Sua coluna já não está mais alinhada certinho. Aí você corre. Você correu, você está aumentando o impacto dos discos intervertebrais e principalmente, você está trabalhando uma musculatura para estabilizar esse movimento a cada impacto. A cada vez que você bate no chão, você gera um impacto que tem que ser absorvido e depois posto para fora, né? Porque o impacto, a lei de ação e reação, bateu, levou, né? Bateu, tomou. Então, do jeito que você bate no chão, você tem que se impulsionar para frente. O seu corpo, a massa do seu corpo está sendo empurrada para baixo pela gravidade, depois o chão vai te levar para cima. E quem vai segurar tudo isso, principalmente no tronco? Suas costinhas, porque na hora que você bate, você desce e volta, certo? E a depender da sua força que você tem, digamos a sua resistência muscular que você tem nas costas, para você conseguir ficar na postura correta, você vai estressar mais ou estressar menos a sua coluna. Vai estressar mais ou estressar menos o grupo muscular posterior das suas costas, tá? A musculatura, que aí tem eletor de espinha, tem quadrado lombar, tudo para estabilização do seu tronco, correto? Então, você já tem um tronco estável, instável, muito fraca essa musculatura, e vou correr e mantém ele instável. Eu estou trabalhando a musculatura para ir para lá, trabalhando a musculatura para vir para cá, estou segurando todo esse movimento, além, é claro, do meu abdômen, que está fraco, não consegue estabilizar meu tronco. Isso tudo, na absorção, eu acabo estressando a musculatura. Minha musculatura está fraca, ela não aguenta e eu continuo correndo? Quem eu vou estressar mais agora, depois que a musculatura já se foi? Minhas articulações. Vou mandar uma compressão maior nos meus discos intervertebrais. Eles vão trabalhar mais, aquele disquinho que está aqui, começa a trabalhar mais, pressionar mais o disco. Vai pressionando aqui, vai pressionando aqui, vai apertando. A carga sobre o disco é muito maior e assim eu posso acabar gerando uma lesão muito mais grave, que é a famosa hernia de disco. Vai lá, batendo, batendo, porque a minha musculatura está fraca. Minha postura está equivocada, está apertando o meu disco intervertebral de uma maneira equivocada, aumentando a pressão mais num ponto do que no outro, deixando de pressioná-lo como um todo, certo? Pressiona só a pontinha aqui, aí vai escapando o disco. Então, a postura correta é essencial, tanto para você preservar a sua coluna, como também para você otimizar a energia que você gasta. Por quê? Se eu absorvo a minha energia a cada passo que eu dou na corrida caindo, eu não consigo bater rapidinho o pé no chão, eu não consigo aproveitar a energia do chão para me levar para frente. Eu tenho que estar com a minha massa bem estável, tenho que estar com o meu corpo estável. Lembra da ação de reação? O que acontece no impacto? Ou, são duas coisas que acontecem com o impacto. Ou, o corpo, quando um encontra o outro, ou o corpo se desloca sem se deformar, sem ter uma grande deformação, ou então o corpo deforma, correto? Ou então deforma e se desloca. Quando a absorção do impacto acontece aqui nas minhas costas, que eu estou com o meu corpo aqui, minha massa, eu estou deformando a minha massa, essa impulsão para me deslocar é muito menor, porque essa energia está se dispersando. Eu estou dispersando essa energia e não estou aproveitando essa energia que era para me deslocar do impacto causado pelo chão. Então, eu tenho que firmar o meu corpo, ter um código forte, ter uma lombar forte, ter toda espinha forte, justamente para eu estabilizar o meu tronco, deixar o meu corpo firme, para que a cada passo que eu dê, eu consiga absorver essa energia de maneira correta e eficiente, para que me leve para frente. Eu vou para não haver o menor desgaste nas minhas costas. Agora, se já está fraco, está ruim, eu estou absorvendo o impacto todo nas minhas costas, eu corro, a cada passo que eu dou, eu trabalho a minha musculatura, bom, aí você já entendeu por que você está sentindo dor nas costas. Pode ser tanto para uma postura equivocada aqui, ou uma super postura, aquela galera que fica marrentão, correndo, peitão estufado, você acaba forçando muito mais a sua coluna, puxando para trás, absorvendo esse impacto. De qualquer forma, você está estressando a sua coluna com a maneira com que você está posicionado. Então, pare de estressar menos, mantenha a postura, fortaleça o seu corpo, eduque o seu movimento para que o seu corpo fique estável durante cada passo. Tchau, 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 tchau.